Os focos vêm com uma nossa comida. Uma temporada maior com mais episódios e vários novos quadros. Entrevistas, curiosidades, dicas do dia e até para fazer uma granita de âmbito. E o mais importante, vamos te contar como fazer uma coisa simples e com muitas de todos os quadros na sua mesa. Tente para o cara. O meu mundo vai apanhar o meu trabalho. O estúdio de tesoura. Desseperados na TV. Estreia amanhã, depois do jornal hoje. Aqui na RBS TV. Feriadão Carrefour. Ofertas interdíveis da católica. Aproveite. Smartphone Motoé 7, 899, 899. Rádio 7, 24, 359. Rádio 8, 12, milímetros. Rádio 7, 2, milímetros. Eu não queria, amor, assim Volta de você, mas só para mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oh! Tchoo 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 Ah! Oh! Oh! Ai! Salvei, Tchoo! Eu vou salvar um... Bebe! Ai, salvei. É o... A Maia! Você quer o Maia? A Maia! A Maia! A Maia! A Maia! Se eu subir mais rápido ali, só vem aqui no canhão e um pouco pra cima. Vai assim. E vai mais rápido. Nossa! O que é que tem que fazer? Nossa, o Maia tá bem aqui embaixo da cama. Aqui. Será que ele é na outra ou não é que é Maui? Não sabemos nunca. Vamos assar as tartalugas ninzas. E eu vou matar pra ver o que acontece. Gente, eu vou matar as tartalugas. Tudo mais. Isso aqui também é hashtag. Hashtag sem saber mostrar no meu próprio vídeo. pode ver? Ó, não vou por aqui. Não pode ir pra... Por esgoto. Vamos... Ah, também eu tô aqui. Outro tag aqui. Oh! Não vê. Vamos que eu vou aqui. Ó, também tem outro tag aqui, ó. Ó, vem aqui embaixo, vem aqui. E outro tag escrito The Cakes Ali. Ô, bolo! É bolo? Não bolo, o que é bolo, será? Cake é bolo, se não me engano. Ó, aqui tem um rato do bem. Não, não é aqui. É aqui! Pula aqui. Ele não pega. Não pega o rato do bem, não. Seu besta. Seu besta. Ah, tem que mostrar essa tag logo, meu. Vou chegar lá e já volto. Aqui, ó, pão. Põe mais rápido, lá na escada. Ó, se você vem assim, e não sei mexer aqui no lugar de andar, e clicar B, tu bate, né? Mas se você vem aqui, e ir um pouco pra cima, e atirar... Ah, não foi! Ah, que mais pra cima. Ó, ó. Ah, eu encostei na escada. Ó, vocês veem, vão pra cima, e pulam. Aí já chega. Batendo! Chego aqui, chego no banheiro. Vou mostrar as tartarugas lindas. Só tem vídeos de cesta E todo dia depois da aula E sábado e domingo Outro estrela é aqui Aqui tem cookie Aqui não tem Só um papel higiênico Aqui tem três Aqui tem água Outro Outro aqui Tem moeda? Ali não tem moeda Deixa eu ver se aparece o bagulho Quebrado Não dá pra ver se tá Quebrado o bagulho ali Não Também A bola tá passada ali E tá aberta aqui E ali não tem água Partimos as tartarugas ninjas Ó Não sei se isso aqui não começa Eu só sei que tem Nessa tartarugas ninjas Eu não sei onde que é Eu acho que é aquele beco sem saída A gente tem aquele beco sem saída Que aqui não tem saída E aqui mesmo Ó Vocês veem Tem que ir rápido Tem oxigênio Ai 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 Que perde mais Meu Deus Qt É as números pra que cair na água Ai 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 Não vai na água E aí Toma Nó Batei tudo Pau Morreu No seu tempão E morreu Bate aqui Fui, gente Deixa o like Se você gostar E não esquece de Deixar Like, esse Parece que veio errado Apaga, apaga, apaga Apaga Pera, eu tô escrevendo errado, né? Não, não esquece Ah, por que você não quer comer com você? Meu Deus, eu acho que vou chorar, gente Ó, vou escrever de novo Deixa eu acabar desse Ah, por que você não quer comer com você? A lista de cobertura 120 dias prorrogáveis por mais 60 dias corridos Se a NRF não diminuir o processo no prazo A inclusão será automática Garantindo a assistência ao paciente Se inscreva no meu canal E tchau, gente Veja o meu novo vídeo Amanhã De todos os bosses De superberto E fui Não esqueça de deixar o like Tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.